Os Donos da Bola, oferecimento EcoBear, a cerveja e chope de todos os momentos. Casa dos Construtores, o melhor da nossa casa é você. E Piper Steakhouse, sua churrascaria na Redentor em Rio Preto. Fala, turma! Muito boa tarde! Começando os Donos da Bola aqui na tela da Band, Segundona, 20 de maio de 2024. Muito obrigado pelo carinho da tua audiência. Vamos juntos falar de esporte aqui do nosso interiorzão de São Paulo. Claro, observando o que está acontecendo no cenário nacional. Boa tarde, Godoy. Boa tarde. Gabigol, Cássio. Ah, Fabiano, boa tarde para você que está de olho no Olho da Band, que eu também estou de olho em você. Agora, o importante é o que aconteceu em Mirassol. O Mozart ganhou o treinador do Mirassol pela primeira vez como técnico do Ituano. Vitória importante, Cássio. Manja, carimbou uma vitória em cima do Ituano, Fabiano. Parabéns aí ao Mirassol, que a gente vai falar agora na sequência que venceu aí em casa, 100% de aproveitamento. Tá bacana. Band Zap na tela, 1899666-8600. Pode participar. Você, corintiano, que está esperando o Gabigol jogar no Corinthians com a camisa 10 que foi tirada dele do Flamengo. O Cássio foi embora, o Cássio vai jogar em Minas Gerais. São os assuntos aí dos últimos dias. Você vê como é o... Você tinha certeza que era verdadeiro a camisa lá, aquela... Ou era montagem aquela camisa? Não, você perguntou, eu respondi que era montagem. Ah, que era montagem, é verdade. Eu falei que era fake. Você perguntou se era fake. Eu falei que era fake, ele não é burro desse jeito. Mas ele é burro. Mas o negócio não é que é burro, não. É que, às vezes, o jogador no mundo do futebol profissional, o jogador, técnico, esse pessoal profissional em atividade, comete alguns equívocos, alguns equívocos que é justamente para provocar um rompimento, a ruptura na relação. E o que é interessante nisso é o seguinte, aquele profissional que apronta com o clube A, é contratado pelo B com a mínima restrição. Sem a mínima restrição. Incrível, não é? Se o cara aprontou, foi safado no outro clube, será que o cara que aprontou e foi safado no outro clube não será safado no seu? Torcedor, apaixonado, fiel à infidelidade. Uma hora, seis minutos, o Cid Júnior vai chegando aqui para participar da resenha também, acompanhando todos os lances, acompanhando tudo que está rolando. E um final de semana romântico. Não sei se você passou nas redes sociais do Cid e da digníssima esposa, mas foi um final de semana romântico. Aquelas paisagens, aquele lago, Godó, aquele fim de tarde, foi bonito. Olha o sorriso dele, está até mais alegre. Tem que ter inveja, inveja boa. Acho que ele emagreceu. Ele emagreceu. Ô Cid Júnior, achei que você não voltava hoje, hein? Um abraço, Fabiana, um abraço para você, para o Godó e todo mundo ligar na tela da Band. Ué, o Brasileirão parou, claro que não era por uma causa que nós gostaríamos de que parasse, e aí eu tive que aproveitar o final de semana aí com a patroa, né? Para deixar ela boazinha. Bem, está aí o grande Cid Júnior curtindo o final de semana de descanso merecidamente. O homem trabalha segunda a segunda, né? Tem que descansar de vez em quando. O Mirasol venceu mais uma em casa, hein? Como o Godó acabou de falar, o Leão derrotou o Lanterna do Brasileiro B, o Ituano por 2x0. Gols de Dela Torre, o Dela Gol e Daniel de falta. Um belo gol do Daniel que vem treinando bastante aí. Se eu não me engano, já são dois gols de falta. Segundo o treinador, ele treina a semana inteira e está dando resultado aí. Uma vitória importante para o Mirasol somar pontos e momentaneamente estar no G4. Foi uma vitória da superioridade, convertida em gols, revertida em gols. O placar até que foi pouco pelo que produziu o Mirasol e pelo que não produziu o Ituano. Incrível, né? E esse time tinha venceu, né? No jogo anterior, na rodada anterior, venceu o esporte que estava em cima na classificação. Mas o Mirasol soube se impor, tirou proveito da temperatura que nós temos aqui na região, calor, o Ituano, ou pelo calor ou por não estar bem condicionado fisicamente ainda nesse período da competição ou por jogadores estarem chegando. Foi uma presa um tanto quanto fácil, principalmente no segundo tempo. Foi um massacre do Mirasol, estatisticamente falando, Fabiano. Ô Cid, você pediu 2x0 na sexta-feira. O 2x0 veio Mirasol no G4. É, e quando se tem um goleiro adversário, Fabiano, como o melhor homem em campo, pelo menos o meu modo de entender foi, o Jefferson Paulino salvou o Ituano de uma goleada que poderia ter sido histórica a favor do Mirasol. E o Mirasol consegue um resultado importante. Na sexta eu disse aqui que não poderia perder ponto e muito menos pontos para a equipe do Ituano, porque briga lá embaixo. E essa vitória coloca definitivamente aí o Mirasol olhando lá em cima no Brasileirão. E a gente torce para que continue assim na sequência da temporada, para que lá no final do ano nós possamos juntos, todos nós aqui, comemorarmos o acesso do Mirasol, né? Já vamos puxar na sequência, então, a tabelinha de classificação do Brasileiro B. Lembrando que ainda restam dois jogos, um deles foi adiado, a gente fala já já. Mas olha aí, ó, né? A tabela de classificação, né? O Mirasol está ali em quarto, com 11 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, né? Uma situação mais confortável ali, diferente, por exemplo, do Novo Horizontino, né? Que está caindo na tabela, jogou sexta-feira, empatou em 0x0 com o Curitiba ali, num confronto direto. De um lado, o Mirasol indo bem, do outro lado, o Novo Horizontino dando uma tropeçada. É, mas ainda bem que a diferença de pontuação é pequena, né? É possível reverter essa condição intermediária na tabela de classificação. Agora, eu ainda vou falando do Mirasol, o Fabiano, fazer um destaque aí, que tornar-se-á destaque nacional. As execuções, cobranças de falta do Danielzinho. Nós não temos isso no futebol brasileiro. Futebol brasileiro. Ele já fez dois gols. Nós estamos no sexto jogo da Série B, ele já fez dois gols cobrando falta. Ou seja, falta para ele, dali, daquela distância, naquela posição, que é próxima da posição do outro gol que ele fez de falta, é pênalti com barreira. Pênalti com barreira, pênalti com barreira, chance de gol 99,999%. Hoje, no encerramento da rodada, a Chapecoense enfrentaria a Ponte Preta em Chapecó, mas o elenco da Macaca não conseguiu embarcar por mau tempo no aeroporto lá de Santa Catarina. O tal do Teto lá no Tiateto não conseguiram, então não tem jogo. A partida foi adiada, então só teremos jogo entre Guarani e América Mineiro. Partida marcada para as nove e meia da noite no brinco de ouro da princesa. Então, por enquanto, o Mirassol aí se mantém na quarta posição aí dentro do G4, o resultado importante aí para o Leão. Agora, uma hora mais onze minutos, a gente vai fazer um intervalo com lances do Léo. Leonardo, claro, Vacari, né? Filho aí da Mariana e do papai Fernando, jogando pelo Clube Monte Líbano. Nossa colega de trabalho. Olha os gols do menino, né, o Godoy? E joga campo, joga quadra, joga tudo que tiver na frente, ó. Personalidade aí, o garotinho. Um beijo também para a Maria Fernanda, a irmã, né, que também pratica atividades físicas. Imagina, o pai falou, é uma alegria, Godoy. Nossa, é maravilhoso, né? Não vamos nem pensar em futuro profissional, mas o orgulho que dá agora de ver que ele tem dons naturais. Nasceu com isso daí, deve ser aprimorado com os professores que estiverem orientando ele. Boa, Léo! Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já! Oi, pessoal! Vocês ainda não têm energia solar? Você deixa de bobeira. E eu já conheci a Home Solution. E posso afirmar, é o melhor que tem. Antigamente, nós achávamos que energia solar era coisa de cidade grande, de gente chique. É nada! Energia solar é coisa de gente inteligente. Você economiza na conta de luz e ainda ajuda o meio ambiente. Entre em contato com a Home Solution. E vamos aproveitar o sole! O concurso de bolsas da Unoeste é uma oportunidade imperdível para você ingressar em uma universidade conceito máximo pelo MEC. E destaque nos rankings de empreendedorismo e sustentabilidade. Aqui, o aprendizado é prático e tecnológico. E conta com os melhores professores. Prova presencial em junho. Acesse a sua Universidade Nota Máxima e inscreva-se já. Inove com bolsas de estudo e crédito estudantil na Unoeste. E o duelo ainda não acabou! A conquista do seu sonho ainda está no ringue. O feirão Pacaembu Tudo Casa foi prorrogado. E a Pacaembu segue invicta contra o aluguel. Não perca os descontos especiais em casas com quintal apenas nos dias do feirão. E o momento é esse! Vem com a Pacaembu dar um nocaute no aluguel. É só até o dia 26. Feirão Pacaembu Tudo Casa. Aqui a casa própria sempre vence o aluguel. Teste 1. Teste. Nem todo controle de qualidade é tão rigoroso quanto o nosso. PS Peças Automotivas. Tudo que é bom dura muito. O papo agora é sobre saúde. A Endogastro é referência em endoscopia, colonoscopia e balão gástrico para tratamento de obesidade. Referência no diagnóstico de doenças do aparelho digestivo. Na Endogastro você conta com médicos especialistas para consultas e exames. A Endogastro tem unidades em Santo Anastácio, na Praça Doutor Luiz Ramos e Silva 328, Bataguaçu, na Avenida Dias Barroso 220 e em Presidente Prudente, na Avenida Coronel Marcondes 2044, com estacionamento próprio para a maior comodidade de seus pacientes. A Endogastro. Atendimento humanizado e de qualidade. Faça seu check-up digestivo, diagnóstico precoce, salva vidas. Ligue 18 99716 8008. 18 99716 8008. Endogastro. Estamos de volta com os Donos da Bola e agora tem um recado do Godói. Ah, Fabiano, hoje é mais um dia para curtir o futebol e não tem nada melhor para curtir o nosso time, o time do coração, do que um choppinho, um choppinho para acompanhar. Você precisa conhecer o chopp Eacobir, ele é leve, cremoso, produzido com os melhores maltes e lúpulos da região de Hallertal, na Alemanha, e com a pura água do Circuito das Águas Paulistas. Você pode curtir o chopp Eacobir em várias embalagens, como em latas e garrafas, isso mesmo. Agora você pode ter aquele chopp Eacobir que você toma na sua choperia preferida, na comodidade da sua casa e do seu bar. A Eacobir possui também outras variedades e estilos de cerveja para cada uma, para agradar cada paladar, cada paladar. O paladar sabe que é coisa individual, então tem cada tipo de cerveja para agradar o seu paladar. Tem as versões Premium e Puro Malte, que são as ideais para quem curte uma cerveja com um corpo um pouco mais forte e com o sabor marcante das cervejas Puro Malte. Tem também a versão Lager, que é uma cerveja mais jovem, com o corpo leve e que tem a predominância do seu lúpulo especial. Propositalmente escolhido para aflorar o seu aroma através da sua garrafa verde claro. Enfim, tem um estilo de Eacobir para cada tipo de paladar. Curta os gols do seu time com coração e também com Eacobir na mão. Tem um Eacobir para cada momento do seu dia. Siga a Eacobir nas mídias sociais. Facebook Cerveja Eacobir. No Instagram, arroba Eacobir Oficial. Beba com moderação. Valeu, Godói. Deu Santos ontem na Vila, hein? O Peixe goleou o Brusque por 4 a 0 e reassumiu a liderança do Brasileiro B. Cinco vitórias e uma derrota. Deu uma tropeçada, Cid, mas recuperou aí o desempenho. E o Peixe vai se confirmando como favorito ao título e também, consequentemente, claro, voltar à Série A do Brasileirão. E eu até acho que o tropeço do Peixe foi importante para o decorrer da competição. Para ver que não é imbatível. Porque todo mundo tem a expectativa de, quando se fala de um Santos em uma Série B do Campeonato Brasileiro, de ganhar de forma invicta. Mas muitas vezes esse otimismo pode atrapalhar dentro de campo. Essa derrota aconteceu na hora certa e mostra agora que o Santos entra todos os jogos. Não que não entrasse anteriormente, é verdade, mas entra com a concentração lá em cima. 4 a 0, fora o baile. E a perspectiva do torcedor é ver logo o Peixão na elite do futebol brasileiro. Está no caminho, né, Godoy? Está indo bem, independente do tropeço acontece, mas o time vem fazendo uma boa competição. A gente já sabia, né, antes da competição, que para o Santos, para o orgulho do Santos, do Santista, não basta eles subir, voltar para a Série A. O torcedor quer que, depois deste humilhante rebaixamento, o torcedor quer que o Santos seja campeão da Série B. Além de campeão, o torcedor queria que fosse campeão invicto. Invicto não tem mais jeito, mas ser campeão é o objetivo que está traçado a ser alcançado. Se não conseguir o título, que consiga o acesso. Mas, para o orgulho do Santista, a história desta administração do Santos é colocar o Santos de volta na Série A como campeão. Rolou também a quinta rodada da segundona. Vamos conferir os resultados antes da gente ir para o intervalo, né? A segundona, que é a quinta divisão aí do campeonato paulista. Aracatuba indo bem pra caramba, líder do grupo 1, vencendo aí o Tanabil. Tupan também vai bem, 2 a 1 em cima da Inter de Bebedouro. O Olímpia venceu aí o Feira no Dóptero, o FVC passa por perrengue na quinta divisão. Agora, 1 em 19. Gente, Euclides da Cunha paulista é a equipe campeã da Copa Unipontal de Futebol de Campos Sub-15. O time derrotou nos pênaltis o presidente Wenceslau. Neste final de semana, ele levantou o caneco. Parabéns aí pra garotada despontando aí na Copa Unipontal. Pausa daqui a pouquinho, as últimas. RvTec distribuidora de peças e acessórios. Tudo em calotas, lanternas, para-choques, retrovisores, produtos de estética automotiva, tem cera, shampoo, pretinho, pincel, aplicador e muito mais. Além de som automotivo, lâmpadas em geral, calhas de chuva para carro, tem faróis, antenas, aromatizantes, frisos de porta, difusores de ar, tapetes, borracha de porta, volantes, faróis de milha, alto-falantes, capotas marítimas, parabarro, grades dianteira, multimídia, entre outros produtos que você encontra na RvTec. Na rua Antônio Rodrigues, 766, ligue ou chame no WhatsApp, 18997976402. Acesse também a loja virtual, www.rvtecdistribuidora.com.br. RvTec! E aí, empresário, eu, quantos planos você precisa resolver? Plano de negócios, plano de reforma, e o plano de saúde? Fala sério, você sempre quis o NEMED, e agora você pode. O plano ideal chegou, ideal com a melhor mensalidade que você já viu, ideal porque ele está com 50% de desconto, que acontece duas vezes. Duas vezes? Quer saber mais? Fala com a gente, vem ser o NEMED. Vem aí, a oitava edição do Vila Blues Vintage Car Show. Esperamos você e sua família para um evento único, com carros antigos, motos, gastronomia, artes e muita música. Esperamos por você, Vila Blues Vintage Car Show. Patrocínio Grupo Caio, com você, onde for. Realização, Vila Blues e Band Paulista. Você que procura melhorar seu sorriso, cuidar de seus dentes e de sua saúde, fale com a doutora Marie Matos. Lá você encontra o melhor em implantes e protocolo dental, para uma melhor mastigação com próteses cada vez mais naturais, devolvendo conforto, firmeza para falar, sorrir, se alimentar e para ter sua autoestima de volta. E você que sempre sonhou em colocar lentes de contato dental, na M Matos, você tem as melhores tecnologias e os profissionais que investem em cursos para trazer o melhor aos pacientes, para um tratamento com carinho, capricho e amor. Além disso, na M Matos, você tem a parte de ortodontia, com aparelhos de todos os tipos e modernos, como o Visa Line. Aparelho invisível para manter a descrição de seu sorriso. Ligue 18 99694-0882 ou vá até Avenida Aurelino Coutinho, 2271, no Jardim Alto da Boa Vista. M Matos Odontologia Premium. São de volta, pessoal. Olha a dica. Deixa eu te fazer aí uma pergunta. Tá começando a semana com o pé esquerdo, por conta aí das dores pelo corpo? Eu vou te ajudar com uma indicação sensacional, bálsamo sucupira. O bálsamo sucupira é um gel de massagem de alívio imediato para todo tipo de dor do corpo, viu? Se levantou, se levou em uma pancada, tá com alguma contusão, usa o bálsamo sucupira. Quem tem artrite, artrose ou bursite também pode sair aí usando gel de massagem. Andiroba, arnica, sucupira, erva Santa Maria, gincobiloba, copaíba, castanha da índice, sebo de caneiro. Tem tudo isso no bálsamo sucupira. Tá todo dolorido aí, sem coragem para fazer as atividades do dia a dia, né? Para encarar aí mais uma semana cheia, dá um pulo até a farmácia, perto aí da sua casa e pede o bálsamo sucupira. Atenção empresários, hein? Dono de farmácia, né? Que não tem aí o gel de massagem no estabelecimento, você tá perdendo uma baita oportunidade, viu? O bálsamo sucupira já é uma tendência de bem-estar. Para facilitar o seu contato, eu vou te passar o WhatsApp direto do Nicolas. Anota aí, ó. 18-99-657-62-11. Tá aqui embaixo também. Anota, entre em contato com ele, fala que tá assistindo aqui os donos da bola, pede mais informações, coloca o bálsamo sucupira aí no seu estabelecimento, você não vai se arrepender, hein? Manda uma mensagem direto para ele. Quer saber mais? Acesse www.lojacedaservas.com.br. Mas não para por aí não, viu? Agora você pode encontrar aí perto da sua casa o bálsamo sucupira em cápsulas. Esse aqui, ó. Tá vendo aqui que bacana, ó? O bálsamo sucupira em cápsulas tem na formulação vitaminas K2 e D3, tem magnésio e colágeno tipo 2, né? Que mantém aí a força e a elasticidade das cartilagens. Tudo isso vai aumentar a imunidade do seu corpo. Tá buscando um aliado contra dores, inflamações e infecções? Achou bálsamo sucupira em cápsulas. Bálsamo sucupira com ele, dores nunca mais. Mas detalhe, exija o original. Esse aqui, tá bom? Exija esse aqui no seu estabelecimento e você que vai precisar aí, compre o original. Tá bom? Gente, vamos seguindo para a reta final aqui dos donos da bola. Não deu para o Bauru Basquete na primeira partida das semifinais do NBB. O time foi derrotado pelo Flamengo por 92 a 61. As equipes voltam a se enfrentar amanhã no panela de pressão a 7 e meia. É, Godoy. A gente esperava aí uma dificuldade, mas foi um placar bem lá. Foi, mas o Bauru estava desfocado, dois jogadores, dois dos principais jogadores titulares importantes. Tomara que eles reúnam condições do jogo agora, o jogo 2 em Bauru. Complicou a situação. O Bauru, se quiser, terá uma chancezinha. É fazer a panela ferver e ganhar os dois jogos em casa. Vamos aumentar o fogo aí do panela de pressão para o Bauru Basquete reverter a situação, como fez na fase anterior, diante do Vasco. Perdeu a primeira, ganhou a segunda, a terceira e aí conseguiu avançar aí para a semifinal. Bora, Bauru Basquete. Ô, Cid, um abraço. Valeu, Cid. Amanhã estamos juntos novamente. E amanhã a gente vai falar tudo sobre esse jogo aí. Inclusive, vamos acompanhar o treino hoje à tarde do Bauru Basquete. Os acertos aí do professor Paulo Jaú. Valeu. Bota aí um abraço. Valeu. Valeu, romântico, Cid. Valeu, gente.